O que você quer em seu suco, George? Mongo! George, um suco pode ter muitas frutas nele. Que tal morangos e abacaxi, George? Não. Talvez o George goste de um suco de dinossauro. Suco de dinossauro? Ah, sim! Todos os dinossauros gostam de suco de dinossauro. Dinossauro! Vamos ver? Um pouco disso, um pouco disso, um pouco disso. Alguns desses. Um suco de dinossauro só para dinossauros e seus pequenos amigos. Dinossauro! Eu posso beber um pouco de suco de dinossauro, Dona Coelha? Eu também! Eu também! Eu também! Tudo bem. Suco de dinossauro para todas vocês. Oh, que coisa! O que há de errado, Dona Coelha? É que eu me esqueci do que coloquei no suco de dinossauro que fiz. Ah! Eu posso dizer o que colocou nele. Sério? Como? Sentindo o cheiro. O Fred tem um olfato muito bom. Hum! Tem uma banana. Uma banana. Três... Três... Não. Quatro morangos. Cinco cerejas. Morangos. Cerejas. Um pêssego. Metade de um abacaxi. Uma fatia de melancia. E alguma coisa a mais. O que que é? Uma cenoura? Sim! Uma cenoura! Viva! Suco de dinossauro para todos vocês. Vocês estão aproveitando o dia da fruta? Sim! Nós adoramos frutas! E cenouras! Todos adoram fruta e cenouras! O Papai Pig está fazendo sopa de legumes para o almoço. Papai, posso ajudar? Obrigado, Peppa. Você pode jogar fora as cascas dos legumes. Tudo bem. Pare, Peppa. As cascas de legumes não vão para a lixeira comum. Vão para a lixeira marrom. Uh! Nana! Isso mesmo, George. É uma casca de banana. E os restos das cebolas e cenouras e todos os tipos de frutas e legumes vão aqui. Vovó e vovô vão gostar disso. Mamãe, a vovó Pig e o vovô Pig comem casca de batata também? Comem? Não, Peppa. Vão para o jardim do vovô. Ajudam a planta a crescer. Oh! Vou levar esses restos lá depois do almoço. Ah, que bom! A mamãe Pig, a Peppa e o George estão levando as cascas de legumes para a casa da vovó e do vovô Pig. E aqui estamos. Viva! Vovó Pig! Vovô Iggy! Nós temos um presente especial para vocês. Ah! Cascas de legumes. Fantástico! Meu jardim vai gostar muito disso. Vovô, o seu jardim come legumes? Não, Peppa. Essas cascas são para minha pia de adubo. O que é isso? Eu vou mostrar. Aqui está. Vovô, é uma caixa de madeira. É, Peppa. Mas é uma caixa de madeira muito inteligente. Eu coloco essas cascas aqui em cima. Então, sai pelo fundo uma linda terra rica chamada adubo. Como ela faz isso? Ela é uma caixa mágica? Oh, não, Peppa. Eu tenho alguns amiguinhos que me dão alguma ajuda. Onde? Aqui dentro. Olha. Ah, minhoca torta. Torta, torta. As minhotas transformam todas as frutas e legumes em adubo. Vamos, caminho de casa. Peppa, George, vocês gostariam de dar milho para as galinhas? Sim, por favor, vovó. Aqui estão vocês. Comam. Uh, você tem uma casinha de brincar. Esse é o galinheiro. É onde as galinhas põem seus ovos. Ovos? Eu não estou vendo nenhum ovo, vovó. Não agora. Mas logo teremos ovos. Uh. Uh. É hora de dormir para Peppa e o George na casa do vovô e da vovó Pete. Será que as galinhas já botaram ovos, vovó? Talvez amanhã de manhã. Como nós vamos saber quando é de manhã? Né, vovó, e nos dizer. Agora vão dormir. Boa noite. É de manhã. É o Névole. Obrigado por acordar a gente, Névole. Bom dia, Gemmaima, Sara e Vanessa. Tem ovos para a gente? Um, dois, três, quatro. Quatro ovos, vovó. Vamos ter ovos no café da manhã. Obrigada, Gemmaima, Sara e Vanessa. Ovos cozidos para todos. Viva! Hum, que delícia. Vovó, só as galinhas fazem ovos deliciosos. Sim, foi todo aquele milho gostoso que elas comeram. E as minhas alfaces. Coelho gosta de cenoura. Coelho gosta de cenoura. Tá bom. Assim sobra mais. Rebeca, me diz mais do que coelho gosta. Coelho gosta de saltar. Vamos lá fora que eu mostro. Vamos saltar. Squeak, squeak. Coelho gosta de saltar. Squeak, squeak. Vocês são ótimos, coelhos. Almoço, crianças. A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço. Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak, squeak. Então vai gostar do almoço. Nós adoramos. É cenoura. Delícia. Delícia. Epa. O George não gosta de comer cenoura. Ah, poxa, George. Achei que você fosse um coelho. Coelhos adoram cenouras. Squeak, squeak. Uau! O George tá comendo cenoura. E este é o nosso bolo favorito. Bolo de cenoura. Viva! Hum, bolo de cenoura. Agora o George é um coelho de verdade. Squeak, squeak. A Peppa tem muitas sementes de flores. George tem apenas uma semente de flor. Mas é uma semente bem grande. Pode nos trazer um pouco de água, Papai Pig? Hum, tudo bem. Sementes precisam de água para crescer. Elas ficam com muita sede. Alguns passarinhos vieram assistir. Não deixe que os passarinhos comam as sementes, Peppa. Xoxo, saiam daqui, passarinhos. Aqui está a água. O Papai assustou os passarinhos. Ah, o Papai Pig parece um espantalho. Peppa, George, hora do banho. Ah, mas e se os passarinhos voltarem? Não se preocupe, Peppa. Eu vou cuidar para que os passarinhos não comam as sementes. Obrigada, Papai. Boa sorte, Papai Pig. Vejo você amanhã. Tchau. Ah, isso é bom. Papai, o senhor está encarregado de ser um espantalho. O quê? Ah, pássaros levados. Saiam daqui. Agora fique aí até os passarinhos voltarem para a cama. Tudo bem, Peppa. Todos os pássaros foram para a cama. Papai Pig pode ir para dentro agora. É de manhã. George, vamos olhar o nosso jardim de flores. Plantas bebês. Bom dia. Ah, suas plantas estão começando a crescer. Logo vamos ver flores nelas. Um pequeno caracol veio para dar uma olhada. Puxa vida. Caracóis gostam de comer plantas. Vovô Pig, pode levar a Bárbara para o seu jardim? Ah, tudo bem. Eu vou cuidar da Bárbara. Madame Gazela, por favor, será que podemos comer agora? Peppa, vamos comer quando chegarmos à montanha. Peppa, o que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha. Eu tenho uma maçã verde. Vamos trocar. Tá bom. Peppa? Suzy? O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira. A Peppa me disse para trocarmos de maçã. Oh, tudo bem. Mas, por favor, guardem a comida para o piquenique. Sim, Madame Gazela. Sim, Madame Gazela. O ônibus chegou ao sopé da montanha. A estrada da montanha é muito íngreme. Vamos, ônibus. Você consegue. Vamos, ônibus. Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha. Olhem que vista. Uau! 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 Quem disse isso? Isso foi o seu eco. O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas. Assim. E eu leio. 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 Eco é divertido. Hora do piquenique. A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O quê? Olá, Dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra E a gente fazia Vocês choravam Arrotavam E riam Nós éramos bebês Bebê Suzy Bebê Peppa Gugu Dadá Gugu Dadá Depois vocês viraram criancinhas E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga É? Você estava na minha barriga, George O senhor tem um barrigão, papai Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa Essa barriga é puro músculo E então o George nasceu Gugu Dadá E vovó e vovô deram ao George um presente especial Adivinhem o quê? Senhor dinossauro Isso mesmo E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí Então um dia você viu uma coisa incrível Pocha de lama Peppa Quando você pula em poças de lama Você precisa usar suas botas Você adorava pular em poças de lama E eu ainda adoro Vamos tirar uma foto agora Peppa adora pular para cima e para baixo Nas poças de lama A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo Nas poças de lama Mas o que está acontecendo? Que barulheira E olha só essa bagunça no chão Alguém vai tropeçar e se machucar Alguém já tropeçou e já se machucou Ah, poxa Coitado do papai Vamos, crianças Vamos fazer uma arrumação Mas, mamãe Estamos brincando de boneca e de dinossauro Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos Mas a bagunça é do George É mesmo? Então este deve ser um dos lindos vestidos do George Bom, acho que é um pouquinho minha também Pronto Eu ajudo o George E a mamãe ajuda a Peppa Apostamos corrida Meninas contra meninos Boa ideia Vamos ver quem arruma primeiro Um e dois e já Estamos ganhando Não estão Pronto Oh, o que é isso? Teddy, eu estava te procurando Depressa Põe o Teddy na sua cesta, Peppa Pronto Agora os livros Está lindo O que temos aqui? Dinossauro Isso mesmo Um livro de dinossauros É o livro de dinossauro do George Este é um tiranossauro rex Tiranossauro rex Isso mesmo Oh, este é um brontossauro Brontossauro Sim E este é um triceratops Triceratops Muito bem, George O senhor touro esvaziou a lata de lixo para nós Ótimo Agora vamos arrumar a mesa Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo Peppa, pare Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo Ela pode ser reciclada O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo Botamos na lata de lixo para o senhor touro Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo Colocamos nas caixas de reciclagem A vermelha é para os papéis A azul é para todo tipo de alumínio E a verde é para os vidros Peppa, você tem uma garrafa Em que caixa deve colocá-la? Na verde Isso É divertido Agora é a vez do George Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai Espere um pouco, filho Eu ainda não acabei de ler o meu jornal Daqui a pouco pode pegá-lo Ah, tá bem Pode levá-lo, George O jornal é na caixa vermelha, George Agora que já juntamos o bastante Podemos ir ao centro de reciclagem Viva! Vamos lá! A mamãe está com as garrafas A Peppa está com as latas de alumínio E o George está com os jornais Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem O senhor pônei é o oculista Olá, Peppa Sente-se, por favor Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista Por favor É claro Coloque estes óculos especiais E depois olhe para o quadro O senhor pônei vai examinar a vista da pele Pode ler estas letras para mim, por favor? Tá bem A, B, C, D, E, F Ótimo Agora estes números, por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Muito bem E agora estas cores, por favor Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo Excelente Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados Eu sei E que tal estes? São grandes demais E estes daqui? Uau Eu gostei destes, mamãe Sim, Peppa Você está fantástica Eu estou fantástica Boas notícias A visão da Peppa é perfeita Então não preciso usar óculos? Não Puxa Mas eu queria tanto usar óculos Bom Acho que você pode ficar com óculos escuros Isso Óculos escuros Prontinho Prontinho Fantástico Tomara que faça sol todo dia Para eu poder usar meus óculos escuros sempre Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso Vamos dar uma olhada O doutor elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode imitar a bebida rosinha, por favor? Claro Mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é a sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o senhor dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, senhor dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca, assim Ah Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, doutor elefante Ah Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere, mas o que é isso? O que foi, doutor elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos Essa não A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda, pela cidade Supermercado Supermercado Tchau Loja de música Tchau Última parada veterinária A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer Sim, olha isso Gold comeu a comida Ah, ela não comeu em casa Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela Ah Você tem uma peixinha saudável e feliz Ela é adorável Obrigada, doutora Hamster A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus O senhor Tomo vai para casa com a sua tuba consertada Está novinha em folha Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar Peixe no aquário roda, 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 roda O peixe no aquário roda, roda, pela cidade Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária E agora ela está melhor Ah, puxa, a Gold está com tosse Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária Eu posso levar vocês de carro Não, papai Nós queremos ir de ônibus É, legal Tudo bem Nós vamos de ônibus Viva! Fantástico Nós temos todos que nos exercitar e comer frutas e legumes Que tipos devemos comer, senhor Batata? Maçãs, laranjas, cenouras, tomates E batatas? Por que você não é menor como uma batata normal? Porque ele não é uma batata normal Olha só, ele tem pernas Batatas normais não têm pernas Ele é uma super batata Nós assistimos o seu show toda manhã Isso é ótimo! E vocês vão se lembrar de mandar os desenhos? Nós vamos! A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o senhor Batata Viva! Eu vou desenhar um abacaxi Eu vou desenhar uma cenoura Muito bom O que está desenhando, Emily? Ervilha Adorável E Pedro? Essa é a super batata Ah, estou vendo E George desenhou um maravilhoso tomate Peppa, me diga o que você desenhou Eu desenhei meu papai assistindo televisão Ah, excelente! Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope E enviar para o senhor Batata É de manhã É hora do show do senhor Batata Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também O senhor Batata Nós mandamos alguns desenhos para o senhor Batata Em um envelope Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai Ele está na televisão Ah, sim É claro Eu recebi um envelope cheio de desenhos Esse tomate parece suculento Esse é o desenho do George, papai Muito bem, George Agora, vovô Eu vou dizer como as coisas funcionam Esse é o escorrega Você sobe por um lado E escorrega pelo outro E todos têm a sua vez Eu sei o que é o escorrega, Peppa Eu costumava brincar em um Quando eu era bem pequenininho Também tinha balanço nos velhos tempos, vovô Pig Nós tínhamos balanços e gangorras E também um carrossel Mas o meu favorito era o escorrega É o meu favorito também Todos têm a sua vez de ir ao escorrega Richard levado Sabe que tem que esperar a sua vez O Richard Coelho acha difícil esperar a sua vez Puxa, não é fácil ser tão pequeno Não é, Richard? E já que o Richard é pequeno Eu acho que ele não devia ter que esperar Eu não mudaria as regras se eu fosse o vovô Pig Bobagem As crianças entenderiam, não é mesmo? Mas, vovô O George é pequeno e está esperando a vez dele É George é pequeno Então ele não deveria ter que esperar Ah, poxa O Richard e o George não deixam mais ninguém escorregar Vovô, quando nós podemos brincar na escorrega? Não se preocupe, Peppa Porque eles não vão ficar por muito tempo Ai, estou cansada de esperar Eu também Vamos brincar no balanço Todo mundo pulando sapo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez A hora de brincar acabou Madame Gazela Agora conseguimos contar até dez Muito bom Mas nós precisamos brincar para fazer isso É claro Richard Edmund Tragam a corda de pular mais longa Olá Eu vim para buscar a Peppa e o George Papai Está muito cedo Não se preocupe Quer jogar conosco? Ah, tudo bem Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, 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 ah Oh, parece cansado, Papai Pig Estou bem Eu poderia pular até cem Boa ideia, Papai Pig Vamos até cem Ah, talvez até vinte Tudo bem Até vinte Onze Dois Olá, Suzy Olá, Peppa A Peppa e a Suzy são as melhores amigas Adivinha o que aconteceu comigo ontem? Não sei Ontem eu fui à Lagoa do Pato e vi a Senhora Pata Bom, ontem Então eu fui ao supermercado com a mamãe Nós compramos pão, cenouras e... Qual o problema? Você fala demais Você faz blá, 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 blá Só isso Blá, 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 blá Mamãe, a Suzy disse que eu falo muito Você acha? Bem, você é um pouquinho tagarela, Peppa Tagarela, isso mesmo Tagarela aqui, tagarela lá Conversa, conversa, conversa Você nunca para de falar, Peppa Consigo facilmente parar de falar Se eu quiser, tá bom? Não consegue Sim, consigo Não consegue Sim, consigo Não consegue Consigo É isso, eu nunca mais vou falar de novo Olá, Suzy Olá, Peppa Olá, Zoe Está bonita hoje? Obrigada, Suzy É o meu vestido novo Por que não está falando, Peppa? É Por que você não está falando, Peppa? Esse jogo é muito bobo De que jogo estão brincando? A Suzy disse que eu era tagarela E que eu não conseguiria ficar calada Você não está muito calada agora, está? Tá bom, gente, eu não vou falar Nunca mais, tá legal? A partir de agora Olá, pessoal Olá, Dani Olá, Dani Qual é o problema com a Peppa? Ela não está falando Ah, quem quer uma uva? Eu, por favor Eu, por favor Você não pode acenar com a cabeça Isso é trapaça E não pode piscar Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van Ter três relógios é melhor do que ter um Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma Eu tenho encaixas de duas Fred agora tem duas buzinas de bicicleta Brilhante Obrigado, pai Meu pai me deu duas buzinas Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas Uuuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta Com uma grande taça brilhante para o vencedor Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim Onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante Que tal essa? Uau! Obrigado, pai É ouro Sim, é... ouro de plástico Uuuuh! A taça de vencedor! Ela é feita de ouro de plástico Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim Vamos correr para a casa da Peppa Preparar Apontar Já! Uau! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece Oh! Uuuuh! 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 O George transformou a cesta de brinquedo em um vulcão Uuuuh! Richard está usando árvores de brinquedo para fazer a selva Uuuuh! Uuuuh! George usou blocos de montar para fazer um rio Uuuuh! 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 George e Richard transformaram o quarto na terra do dinossauro Eu vou embora! Uuuuh! Vocês são muito barulhentos! Uuuuh! 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 Alô, é a Suzy falando Suzy, oi, sou eu Você pode vir na minha casa agora? Sim, Peppa Eu posso usar minha roupa de enfermeira? Sim, mas vem bem depressa Tchau, Peppa Eu vou voltar Depressa, Suzy Pra pegar você mais tarde George, Richard A enfermeira Suzy está aqui E a enfermeira Suzy diz Essa não é a terra do senhor dinossauro É um hospital E um hospital tem que ser limpo e arrumado O quarto não é mais a terra do dinossauro Irei imediatamente E qual seria o problema? Eu estou com tosse Estou vendo É uma tosse seca Ou uma tosse com muco? Ah, eu não sei Mas ela é bem assim, doutor Hum, e quando começou essa tosse? Quando a madame gazela começou a cantar Não é nada grave Mas essa tosse do Pedro Pode ser contagiosa O que quer dizer? Contagiosa Quando uma pessoa tem uma tosse Algumas vezes outras pessoas Pegam essa tosse também Eu preciso de remédio Só uma pequena colherada Receio que não tenha um gosto muito bom, hein? Ah, tem gosto de sapato velho Cheio de geleia Obrigada, doutor Urso Marrom Tchau Tchau Como eu pensei A tosse do Pedro é contagiosa O Danny e a Suzy estão com a tosse do Pedro Abram a boca Tem gosto de tapete com sabor de iogurte Ah, tem gosto de flores Parabéns por tomarem o remédio tão bem O senhor já ficou doente, doutor Urso Marrom? Não, Peppa Eu nunca fico doente Eu como uma maçã por dia Tchau Tchau É hora de ir para casa E os pais das crianças estão aqui para pegá-las Mamãe, papai Eu estou com tosse O doutor Urso Marrom esteve aqui e cuidou da gente E ele nos deu um remédio horrível Madame Gazela Pode cantar a sua canção agora? É claro, Peppa A Polly tinha uma boneca que estava... É o vovô cão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 Que vem com o localizador padrão Bem-vindo ao carro do futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer Ah, olá Senhora vã de acampar Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, vovô cão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias, nossa vã de acampar Perigo, perigo O óleo está abaixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou, papai? Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim Ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita, esquerda, longo do corredor Suba as escadas, terceira, sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador A ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente Eu quebrei a minha perna E eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho E eu tenho um corativo também Uau Vocês querem desenhar no gesso Que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e o Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem Vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro Como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim Isso parece bom Tchau, irmã Dona Coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard Oh, meu tornozelo Mas posso ir pulando para o trabalho Não, você vai ficar aqui até melhorar Mas é que tem muita coisa para fazer hoje Eu vou fazer o seu trabalho para você Qual é o primeiro? O supermercado Tudo bem Rebeca, você vai cuidar da sua tia Sim, mamãe A senhora coelho chegou ao supermercado Ainda bem que está aqui, dona coelha A dona coelho está doente Eu vou fazer o trabalho dela hoje Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho É aqui que eu sento? É, sim Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não Quanto custa isso? Oh, eu não sei Eu tenho um vale aqui Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira Não se preocupe, só estou fingindo ser enfermeira Põe a língua para fora e diga Aqui é a casa da Rebeca Quem está falando, por favor? É a senhora coelho Está tudo bem aí? Sim Bom, porque esse trabalho vai me tomar o dia inteiro Mas e os outros trabalhos da dona coelha? Precisa de mais de mais de mais de mais de mais de menos Barraca de sorvete da dona coelha? Papai, por que você está comprando um sorvete? Ah, Peppa Eu estava a caminho da ginástica Quando pensei que um sorvete cairia bem A dona coelha está doente Você vai ter que vender o sorvete hoje Oh, eu sou perito em sorvete Eu quero um sorvete de cereja, por favor Ah, morango Baunilha Chocolate Banana Então com pistache e morango, por favor Ah, morango Hum, ele está derretido Peguem essa, capitão Está bem, capitão O guincho do vovô Cão levantou o barco do vovô Pig para fora da água Uau Próxima parada, estaleiro O que é um estaleiro? Um estaleiro, Peppa, é o lugar onde os barcos ruins são consertados Este é o estaleiro do vovô Coelho Salve, salve, marujos Salve, salve, vovô Coelho Ui, quem fez isso com seu barco, vovô Pig? Ah, alguém o empurrou numa estaca de amarração Foi um crash E fez um grande buraco aqui Nunca deve deixar que outras pessoas conduzam seu barco, vovô Pig Ah, sim Você pode consertá-lo? É claro, só preciso medir o tamanho do estrago O vovô Coelho está medindo o buraco no barco do vovô Pig Agora tenho que achar alguma coisa para arremendá-lo Deve ser bom saber como consertar um barco Ah, leva anos para aprender a consertar um barco Quanto tempo o senhor já conserta barcos? Anos O vovô Coelho recolheu lotes de sucatas de metal para consertar os barcos Isso aqui é uma mina de ouro Poxa vida, é um monte de lixo Ah, mas você pode fazer muitas coisas com um monte de lixo Como o quê? Como submarinos Uau! O vovô Coelho fez um submarino de lixo Será que ele funciona mesmo? Veja isso Ele se enche de água, o que quer dizer que ele é muito bom em descer Mas não é muito bom em subir Agora, isso é o que eu estava procurando É uma máquina de lavar roupa A solução para o barco do vovô Pig Isso é o que é Vai consertar o meu barco com um pedaço da máquina de lavar roupa? Exato Está tão bom como o novo Viva! Este é o prédio onde o papai trabalha Chegamos Viva! Viva! Sim Olá É o papai Pig Olá, papai Pig Também posso apertar o botão? É claro, Peppa Sim Sou eu Olá, eu Entre Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau! Último andar Portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal Olá, papai Pig Olá, papai Pig O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra! Vamos começar o passeio Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau! Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro, eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosta de fazer o trabalho do Sr. Coelho Vamos continuar A mamãe tem muito trabalho para fazer Mamãe, será que nós podemos sentar no seu colo? Para ver você trabalhar Podem se ficarem bem quietinhos A Peppa e o George adoram ver a mamãe trabalhar no computador Mamãe, será que a gente pode jogar aquele jogo da galinha? Meninos, nós podemos jogar isso mais tarde Agora tenho que trabalhar Mamãe, a gente pode te ajudar? Não, Peppa Você não deve tocar no computador E George Você também não deve tocar no computador Ei, George Não deve fazer isso Peppa, pare Desculpe, mamãe Só estava mostrando ao George O que ele não deve fazer Puxa Não se deve fazer isso no computador Papai Papai O que foi, mamãe? Papai Pode consertar o computador? Eu faço o almoço enquanto você conserta ele Tudo bem, mamãe Mas eu não sou muito bom com essas coisas Muito obrigada, papai O papai vai consertar o computador Bom, quem sabe se eu desligar E depois ligar O papai consertou o computador Viva, papai É, eu sou muito bom com essas coisas O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe Só precisamos colocar as velas Uma Duas Lá vou eu A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário A mamãe está vindo Não, ainda não estamos prontos Quem é? É a mamãe Eu posso entrar? Não, não Por um acaso tem algum mistério aí? Não Não tem nada aqui Mas não pode entrar Entendo Mamãe Por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia Ora, é seu aniversário Está bem, Peppa Acho que sei onde fica a nossa sala Aqui tem uma boa revista Obrigada, Peppa E aqui uma música bonita Obrigada, Peppa O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe Uma Duas Três Puxa vida Não temos velas suficientes Papai Quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido Puxa Que velha Sabe Acho que três velas está muito bom O bolo de aniversário da mamãe está pronto Viva! Agora só temos que pendurar os enfeites na sala Olá, mamãe Ah, aí estão vocês Estava ficando com sono Mamãe Você não gostaria de dar uma voltinha no jardim? Eu tenho escolha? Não Tchau, mamãe Faça uma boa caminhada Nós chamamos de volta quando puder entrar Tinha-me esquecido como aniversários dão trabalho O papai, a Peppa e o George estão decorando a sala de estar É divertido! Quando eu disser vai, ligue o motor Sim, sim, Capitão Papai Vai O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai Volta logo para o barco Ah, não O papai está ficando para trás Nada mais rápido, papai Desligue o motor O que ele disse? Desligue o motor O papai disse Desliga o motor Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa Sim, sim, Capitão Papai Eles saíram há horas Espero que o meu barco esteja bem Olha, são eles Olá Olá, pessoal Eu vou estacionar o barco Estacionar é para carro Mas um barco você atraca Eu vou te mostrar O vovô vai atracar o barco O segredo da atracação é ter cuidado Olha só Olha a ponte O quê? Olha atrás de você Ah Não era para eu ter feito isso O vovô quebrou o barco dele Tudo bem, Peppa O vovô vai se divertir consertando ele Ah, é verdade Eu adoro consertar coisas Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa Ah, que belo dia para fazer nada O Papai Pig adora fazer nada Papai, o senhor não vai trabalhar hoje? Não, Peppa Hoje é sábado O Papai Pig não trabalha os sábados Papai Pig vai se atrasar para o trabalho Mas é sábado, Mamãe Pig Não é? Não É quinta-feira Ah O Papai trabalha as quintas-feiras Até mais tarde Tchau, tchau Coitadinho do Papai Tem que ir trabalhar Mamãe sortuda Pode brincar em casa o dia todo Eu não vou brincar Eu vou trabalhar no meu computador O George quer jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz George Podemos jogar o jogo da Senhora Galinha Feliz Depois que eu terminar o meu trabalho A Suzy e sua mãe vêm pegar a Peppa para a escolinha Olá, Peppa Olá, Suzy Tenham um bom dia na escola Tchau, tchau, mamãe Trabalhe muito Dona Ovelha A senhora trabalha Ou a senhora brinca Eu vou trabalhar muito duro hoje Eu vou para a academia O que a senhora faz na academia? Eu corro, pulo e salto Mamãe, isso não é trabalhar Isso é brincar A Peppa e a Suzy chegaram na escola Olá, pessoal Olá, Peppa Olá, Suzy Crianças Hoje nós vamos brincar de loja Quem quer ser o vendedor? Eu, eu, eu Peppa e Suzy podem ser as vendedoras E todos os outros podem ser os clientes Preparar, apontar, vai Vamos, Peppa e Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de Vento Agora todos podem desfrutar do piquenique Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ver o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí É isso aí, não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Eu tenho dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, papai Pig Toda essa corrida Toda essa corrida significa que temos dinheiro para o novo ônibus escolar também Obrigado, papai Pig De nada, pessoal Isso é bom Agora, mas algumas pessoas estão com Deus Em algum lugar Ouça 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 Olha Agora, você vai citar O que acontece É isso aí É isso aí Ah, o que acontece Um lugar É isso aí Obrigado.